Vocês não se preocupem por agora, mas o caso da Diana é muito grave. Ai meu Deus. E como é que ela tá? Me diz, por favor. Não, agora ela tá bem. Se vocês tivessem demorado um pouquinho mais pra chegar até aqui, aí isso teria sido fatal. Olha, mas a lesão que ela tem no coração é realmente muito grave. É, desde criança que ela é assim. A mãe já tinha falado pra gente. Ela só ia viver até os 18 anos. Mas, depois dessa data, ninguém podia fazer nada. Bom, então vocês já sabem. Não há nada que a medicina possa fazer num caso desses. Olha, cuidem dela com muito carinho, com muito amor. É o máximo que vocês podem fazer. Ah, não. Isso não é justo. Não tá certo. Doutor. Quanto tempo ela tem de vida. Isso. Isso ninguém pode precisar. Mas, procurem tratá-la com muita atenção. Com muito carinho. Esse é o melhor remédio. Enfim, é o máximo que eu posso dizer pra vocês. Eu realmente sinto muito. Com licença. Então é por isso que vocês não queriam o casamento da gente, né? Foi só por isso, tá bem? Você é um... Você é um cara legal, velho. A gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Ai, meu Deus. Ajuda a gente, por favor. Tá vindo. Vou pegar você pra casa, viu? Não. Vá pra casa que a gente fica aqui, ó. Não, eu vou ficar aqui. Vai, tá certo. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até poder vir a tia. Vou ficar. Tá certo, viu? A gente fica também assim. Todo mundo dá força um pro outro. Alô! O quê? Você tava dormindo de novo, de nada? Que vó? Larga a mão de ser mal criada. Ah. Ó aqui, ó. A Leonora tá aí? Como que saiu? Pra cá? Há quanto tempo? E como que até agora ela não chegou? Para de nada. Para. Ó. Se ela telefonar, você fala pra ela que eu tô esperando aqui na escola, viu? Ó. Fala pra ela que já instalaram o telefone. Anota o número aí. Então pega. Ai, meu Deus. Como sou feliz. Feliz. Plena. Realizada. Sinto o amor de senhor. Mas o senhor e a madame terão que se retirar por motivos óbvios. Peça um tumultuar mais ou menos. Não me atrapalha, cara. Eu estou tratando de negócios. Claro, senhor. Fica à vontade. O cliente sempre tem razão. Com licença. Fabiola, me conta. Como é que a Fefe foi pará-la na boate? Por favor, me conta. Claro que eu não vou te contar muito como temos. Eu quero outras exprimências excitantes quanto essa. Fabiola, não me tira do sério. Por quê? Será que eu vou ganhar como sobremesa aquelas bofetadas inesquecíveis? Você me paga. Você me paga. Garçom, a conta. Foi uma noite absolutamente inesquecível. Garçom, a conta.